Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 13 a 19 Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que Ele quis, e foram até Ele. Então Jesus designou doze, para que ficassem com Ele e para enviá-los a pregar. Com autoridade para expulsar os demônios, designou, pois, os doze, Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer, filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu. Dadeu Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto